Eu mato, filho meu, não tem que estudar, tem que trabalhar. Não bate na mão, não bate na mão. Não bate na mão, por quê? Por causa não bate em mulher. Teime, é só teimar. Lula, o Filho do Brasil é um filme brasileiro de 2009 que narra a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde o nascimento até a sua primeira candidatura em 2003. Dona Lindu, brilhantemente interpretada por Glória Pires, uma mulher que foi abandonada por seu marido Aristides, interpretado de forma visceral por Milen Cortes, dá à luz ao seu sétimo filho, ali no sertão de Pernambuco, e lhe dá o nome de Luiz, que cresce como um inteligente garoto elogiado por seus professores. O filme traz o clima do sertão com uma bela fotografia e uma relação muito cuidadosa e protetora de uma mãe para com seus filhos. Em um segundo ato, o drama vai para Santos, onde a família tenta uma nova investida de união ao se reencontrar com Aristides, que também é frustrada. O filme vai tentando uma linha narrativa evolutiva de forma cronológica, mas muitas vezes usa o flashback principalmente nos momentos de traumas e perdas. O filme mostra como o líder nato Luiz Inácio foi se crescendo de forma gradual politicamente. Pelo simples fato de ter, de fato, vivenciado a fome e a escassez em Pernambuco, o desemprego, as enchentes e alagamentos em São Paulo e a luta de classe, greves e manifestações, quando fez parte de um sindicato lutando por maiores direitos trabalhistas. Tudo isso humaniza o candidato e mostra o porquê da ascensão meteórica. O filme ainda traz detalhes de tudo que Lula perdeu em toda essa empreitada. Quantas vezes teve que se reinventar. E tem muito drama de tragédia, traumas e perdas irreparáveis. Um filme de fácil identificação e de fácil comoção. Se a história não fosse baseada em um livro homônimo e sobre uma pessoa real, seria digna de Oscar. Tem histórias que nascem prontas para virar filmes. E Lula, o filho do Brasil, não é diferente. Um prato cheio para quem ainda quer sentir o gostinho de voltar a ter um país feliz e com garantias de direitos a todos.